Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria neste inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num motel mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, com voz de sono, foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria neste inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num motel mil estrelas em Dubai Mas eu, 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 eu prefiro estar aqui Te perturbando domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono Mal se te acordei Tchau, tchau.